Oi gente, estou de saída, fiz chapinha no meu cabelo, estou amando meu cabelo, todo mundo elogiando a cor, o tamanho, o corte, o novo visual, estou com uma segunda pele já direto no corpo pretinha de malha, com casaquinho tipo blaze, bem coladinha e a minha calça nova, uma delas, que eu comprei na loja C&A, no shopping do jeito que eu queria, gente, de lycra, coladinha, clara, que eu queria muito uma calça clara e gente, não é o cos baixo, diz que é a cintura média, gostei muito e a minha bota, que eu amei, com esses detalhes aqui, comprei também na escarpinha e calçada aqui em Curitiba, a calça, uma boca bem estreitinha, que dá para você usar com bota de cano curto dá para usar também com cano longo, né? Então estou de saída, não estou realmente maquiada, coloquei só um pozinho assim, bem básico um batonzinho, não coloquei nada nos olhos, gente, maquiagem, porque às vezes dá muita alergia em mim, fica tudo vermelho, os olhos irritados, então eu não quis colocar, né? Normal, pulseira, esse anel lindo, que eu comprei no shopping também, outro anel, pulseira básica, realmente, então estou indo para o shopping, beijo, até a próxima, tchau, tchau! Oi, pessoal, bom, gente, estou aqui com esse look, então bem simples, gente, uma maquiagem que nem considero maquiagem, né, bem quase cara lavada, né, só o mesmo pozinho, passei o rímel só para dar aquela acordada e acessórios, esse brinquedo pequeno, esses anéis, mesmo que eu já sempre uso e o look, então, essa jaqueta, né, gente, que é da Billy Brothers essa blusinha aqui, ela é tipo como se fosse uma segunda pele, meia quentinha, esse detalhe e estou com uma de verão por baixo, né, Curitiba, sabe como que é, né, gente? Estamos quase no verão e está frio hoje, né, com essa calça essa bota, né, gente, eu adoro Meu cabelo só lavei minhas normais, né, gente? Finalizei só, como quem está penteando com a chapinha, sabe? Eu não faço chapinha mesmo, mexinho por mexinho, eu só vou pegando assim, aleatório, no ano passado só, assim, meu cabelo já é liso e escorrido, então, só mesmo para, porque às vezes dorme, amassa, né, eu sempre durmo com o cabelo amarrado, então, dá aquela amassada, fica, às vezes, um canto meio amassado, outro canto liso Então, só isso mesmo, gente, esse é o look de hoje, nós estamos de saída Um grande beijo e até o próximo vídeo